Agora, no Metrópolis. Na prática, começa com um exercício. É um exercício de repetição, uma série de jogos de repetição, uma série de exercícios que o Maisner criou para tirar o ator da mente, tirar o ator do controle, tirar o ator da crítica e conectar, reconectar o ator com os impulsos. Olá, boa noite. A grande festa do cinema está chegando. Se néfilo ou não, nesse domingo todo mundo vai querer conferir o Oscar. Você já escolheu os seus preferidos? Tem algum favorito? Hoje a Marina Persson está aqui comigo para a gente fazer uma espécie de prévia da premiação. Boa noite, Marina. Olha, prévia não é comigo. O que a gente acha? Pode ser que a gente erre tudo. Então, eu só erro tudo. Mas eu sou essa pessoa que só erra tudo. A gente vai dizer o que a gente gostou, pronto. Tá, isso. Aí sim, melhora, melhora, melhora. Vamos começar aqui. Tem uma listinha aqui. Roteiro, você tem algum favorito? Adaptado ou original? Adaptado. Adaptado, peraí. Adaptado está aqui a minha lista. Olha, eu acho que o Vício Inerente, que é o filme que eu ainda não vi do Paul Thomas Anderson, pelo fato de ele ter sido baseado no Sebald, não sei. Pode ser que tenha, que é um livro muito difícil de você adaptar, mas eu não sei. Como é um filme que não foi muito badalado, não sei. Original. Original? Original. Eu vou falar os prêmios do sindicato. O sindicato deu roteiro adaptado para o jogo da imitação e o roteiro original para o Grande Hotel Budapeste. Como os caras são... Grande Hotel Budapeste, melhor, roteiro original? É, exatamente. Do Wes Anderson. Não sei. É, isso é o prêmio do sindicato. Como todos que votam no roteiro lá na academia são sindicalizados, existe uma grande possibilidade de ser esses. Não põe a mão no fogo, né? Pode ser. Você tem um favorito? Se eu tenho... Até lá estou no nosso Grande Hotel Budapeste, que ganhou, como eu falei para você, o prêmio do sindicato. Sim. De originato. Eu acho que até o roteiro do Grande Hotel Budapeste é um roteiro interessante, assim. Eu não gostei do filme por outros motivos, não por causa do roteiro, assim. Eu achei ele um pouco maneirista demais, uma repetição das coisas que o Wes Anderson já tinha feito. Eu não me encantei com o filme, não. Mas eu acho que o Birdman talvez tenha a chance de ganhar. Porque é o grande favorito, né? É o grande favorito para um... Em outras categorias, ou categorias principais e tal. Então, eu acho que o Birdman tem grande chance de sair. Tem dois prêmios que são, acho que já estão assim, ó. Esses eu acho que já dá para a gente ator coadjuvante e atriz coadjuvante. Porque os dois ganharam todas as premiações, até agora. Pode ser. Atriz coadjuvante e Patricia Arquette. É, é, é. No Boyhood. Pelo Boyhood. Pelo Boyhood. É. E ela leva realmente o filme, quer dizer, não leva nas costas, mas ela é uma grande... Eu gosto muito do Ethan Hawke também. Acho que o Ethan Hawke está esquecendo do Ethan Hawke, apesar de ele estar indicado. Ele não tem nenhuma chance. Não tem, não tem. Eu falando aqui, aquela que fala que erra tudo falando. Mas eu acho que é dessa vez, eu acertei, assim. Eu acho que o Ethan Hawke... É o filme favorito da Marinha, tá aí, ó. Boyhood. Ah, eu me encantei demais com esse filme. Demais. Eu acho ele, o filme é insensível, eu acho que ele tem esse encanto de você ver esse menino crescendo. Acho que o fato dele ter pego momentos da vida cotidiana e não dos grandes acontecimentos na vida desse garoto, eu acho uma sacada incrível. E eu acho que o papel do Ethan Hawke é muito difícil, porque ele é esse pai ausente no começo e que você vê que... E continua ausente, na verdade, aquele pai meio atrapalhado, isso aqui, mas que você ama, que você fala, meu, esse cara é um cara de verdade, é um cara real, esse pai existe, esse pai bem intencionado que não consegue fazer as coisas direito, assim, completamente pelos filhos, é muito real. E é difícil, vamos lá, vamos tocar, senão a gente não vai conseguir, hein? Ah, desculpa, vamos lá. Quanto tempo ainda tem, Matheus? Vamos indo. Ah, vamos lá. O que mais? Ah, sim. Você falou de... J.K. Simons. É. Não é? O Wee Clash. O Wee Clash. Ele tá ganhando todos os prêmios também. E é incrível, né? Ele nunca tinha recebido nenhuma indicação. Eu acho que ele nunca tinha feito um papel grande. Ele fazia sempre papéis... Fui dar uma olhada, vou dar uma xeretada, assim, na filmografia dele, ele sempre teve papéis, assim, ah, mas aí... É, mas é sempre um papel, assim, meio escada, aquele papel que não tem um protagonismo. Um papel que realmente ele protagoniza, assim, quase que protagoniza, e mesmo ele estando concorrendo a ator coadjuvantes, ele é quase que um protagonista. Total. Não, é porque ele faz essas categorias porque eu acho que ele tem mais chance de ganhar como coadjuvantes do que como... Então os caras escreveram ele como... Exatamente. Tem essa coisa também, né? Você põe onde você acha que você pode ganhar. Você põe suas fichinhas ali, ó, como principal, ele não vai deixar nenhuma. Como coadjuvantes, talvez ele leve. Agora, atriz também, todo mundo tá postando que é certo... Eu não vi ainda esse filme, não sei se você viu nessas suas viagens aí. Você fala qual, o filme da Julianne Moore? Julianne Moore, pra sempre Alice. Eu não vi ainda. Não vi, mas... Mas todo mundo tá postando que é... Filme de uma mulher que tem Alzheimer por 50 anos, uma atriz que sempre... Que tá nessa fila aí do Oscar, ela tem um tempo, né? Ah, um tempo, é. Eu acho que ela já merece pela obra, né? É, é o conjunto da obra. Exatamente, exatamente. Tá na hora dela ganhar um prêmio. Então acho que a academia deve, e é o momento. Já que ela tá ganhando todos os prêmios, acho que a academia não vai negar o prêmio também de melhor atriz pra ela. E é uma grande atriz, de fato. Maravilhosa. É uma grande atriz. Agora é que fica difícil, Marina. Qual que você quer a categoria, tá puxado aí? Ah, ator. Porque tem boas atuações neste ano. É, pois é. Mas eu acho... Bom, a gente... Tem os favoritos. As apostas dizem que está entre o Michael Keaton e o Eddie Redman, né? Exatamente. Você acha que a academia vai dar pro Eddie Redman, já que ele ganhou o sindicato dos atores? Pergunta você. Os dois dividiram. Acho que vai. Acho que vai? Acho que vai. Posso me abster dessa aposta? Eu gostaria que ganhasse o Michael Keaton. Aí tá o Eddie Redman, que está em A Teoria de Tudo. Ele realmente tá incrível, assim. Um trabalho de ator perfeito, aquela coisa de mimetizar o personagem original, né? Que é o cientista Stephen Hawking. Agora, eu... Eu, 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 eu prefiro a atuação do Michael Keaton. Uma questão de gosto, pessoal. Eu também acho, se for entre esses, sobretudo entre esses dois, eu acho que o Michael Keaton, você tem que considerar também um pouco o... É que nem sempre a academia faz isso, mas assim, a carreira do ator, né? O cara ter acertado em um papel, não quer dizer que ele seja exatamente um bom ator. Aí você ganha um Oscar de melhor ator e você não consegue fazer mais nada, porque daí seu salário sobe, você não... Enfim, acontece muito, acontece muito isso, né? O cara, às vezes, ganha um prêmio que vira uma maldição. Eu acho que o trabalho, aí, como opinião pessoal, eu acho que o trabalho do Steve Carell no Foxcatcher está incrível, porque ele está transformado. E merecia pelo menos um olhar aí... Bom, ele tem um olhar, porque ele está entre os cinco, né? Imagina quantos atores... Sabe, tem dois atores que ficaram de fora que eu gosto do trabalho deles. Eu vou só citar, pelo menos. Eu gosto do trabalho do Jake Gyllenhaal, no Abutre, e gosto do trabalho... Esse ator eu não conhecia, do David Oyelowo, em Selma. Ah, eu não vi. Ah, ele está muito bem, gostei mesmo. Agora vamos ver, diretor, os mais cotados, o Richard Linklater, naturalmente, né? Por causa do Boyhood, e o Inharrito pelo Birdman. Está entre esses dois aí. Está entre esses dois. O que você acha que vai dar? Acha, não acha? Eu acho que vai dar o Inharrito, mas queria que ele fosse o Linklater. Novamente estamos aí vendo o Birdman com o nosso Michael Keaton, que é o meu ator predileto neste Oscar. Ele está muito bem mesmo. Ele está maravilhoso. Acho que é um filme que é uma homenagem, é um filme crítico, e é uma grande homenagem ao cinema e ao teatro, ao mesmo tempo. Gosto muito, gosto dos planos-sequências, que dá a impressão para um espectador menos avisado de que é um plano-sequência só. É claro que tem cortes, mas é um filme belíssimo. E acho que o Michael Keaton está ótimo, e pode ser que o Inharrito leve para a melhor direção. Se bem que se o Boyhood ganhar, aí... Você ganhar o quê? O filme, você disse? Ganhar o filme, é. Aí acho que o Linklater... É, em geral, essa duplinha... Geralmente eles fazem dupla entre diretor e filme. Essa duplinha bem acompanhada um do outro, né? E você aposta... Mas eu acho que o Birdman está com mais chances, de fato. O que é isso? Filme? Na lista de apostas, o Birdman ganhou todos os prêmios do sindicato. Ganhou o prêmio do sindicato dos produtores, sendo que nos últimos 24 premiações do sindicato dos produtores, 17 coincidiu com o Oscar. Então é altamente coincidente. São números, né? É uma questão de probabilidade. É a probabilidade que seja o Birdman. Existe uma grande probabilidade que seja o Boyhood. Não, eu andei dando uma fuçada na internet para ver as apostas e quase todas estão dando o Birdman mesmo. Mas sabe o que eu já li também nessa coisa de apostas? Que está tão polarizado entre Birdman e Boyhood que algum outro que seja um azarão... Ah, isso acontece. Correndo por trás, por exemplo, o sniper americano. De repente ganha um sniper americano. Será? É, estão dizendo. Porque está tão polarizado aqui que um outro vem por trás e ganha. Aí eu ia ficar realmente triste. Se eu ganhar um assassinato americano, aí eu vou ficar chateada. É, eu já li isso também. Eu também ficaria chateado, porque eu não gostei tanto assim. Eu acho um filme... Uma coisa que a gente não comentou antes que acabe o tempo. A gente não pode deixar de falar da Mary Streep, que está indicada pela 19ª vez. Mas não tem chance. Não, eu sei que não, mas... Gente, chance de quê, gente? 19 vezes, que chance? Outra pessoa tem de ser indicada 19 vezes em uma vida só. 4 e 4 são de atriz coadjuvante. 15 são de atriz principal. Muito louco, né? É maravilhosa, né, cara? Maravilhosa. Até quando o filme é ruim, ela consegue fazer o papel bom. Eu vejo qualquer filme que tem Mary Streep, eu vou ver. Vou ver até esse into the woods aí. Ela é o tipo da atriz que eu vou no cinema por causa dela. Você, eu e a torcida do tamanho. Muito bom, já faltou alguma coisa? Acho que não, né? Ah, posso ficar falando, se tiver tempo. Ah, filme estrangeiro. Filme estrangeiro. Filme estrangeiro. Está entre Ida, está entre Relato Selvagem, Timbuktu, Leviatã. E eu só não vi esse Tangerines, da Estônia. Eu também não. Não tenho a menor ideia. Como sempre, esse aí, então, é um que... Esse não dá para... O Leviatã ganhou... O Leviatã ganhou o Globo de Ouro, mas também não quer dizer... Acho que talvez esteja entre Ida e Leviatã. Se bem que eu gosto muito de Relato Selvagem. É, talvez o Ida. É isso aí? Não sei. Marina, obrigado. Apareceu sempre nesse programa de sexta. Estou aqui sempre. Domingo, você está de volta. Domingo, estou aí. Você está de volta. Nós todos estamos de volta, né? E o Miguel Barbieri. Eu trouxe a matéria do Festival de Berlim. Isso, matéria do Festival de Berlim. Sim, entrevistou os brasileiros lá. Brasileiros, tá. Ana Molaércio, sucesso lá. Já vi, a matéria está ótima. Tem também matéria com quem mais? Com o Chico Teixeira, com os atores do filme do Chico Teixeira, do Ausência. Até aquele menino, Matheus Fagundes, que estava fazendo sucesso agora no... E o Sachará tem matéria também. Mas aí, outra matéria. No Sérgio da Globo. A Marina Abramovic. A Marina Abramovic. Gente, abriu a casa dela em Nova York. Para a nossa equipe. Sensacional. Obrigado, então. Até domingo. Até domingo. E você já foi ver a exposição do Ron Mueck na Pinacoteca? Ainda não? O tempo está acabando. A mostra do artista plástico australiano termina no domingo. Para atender aos atrasados, tem horário especial neste final de semana, das 10 da manhã até as 10 da noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho